Longe da terra distante Na sua grande ansiedade É triste viver assim Mas quando vem a saudade Chora a saudade sem fim Longe dos céus Vai vivendo a recordar Tem fé em Deus E um dia de volta Está no seu creio Um só desejo final Poder morrer Em Portugal Ai quantas saudades tem Da sua pequena aldeia O rosto de sua mãe Traz noite e dia na ideia Baixinha sua alma reza Para esquecer desventuras Vai desfiando a tristeza No rosário de amargura Longe dos céus Vai vivendo a recordar Vai vivendo a recordar Tem fé em Deus E um dia de volta Está no seu creio Um só desejo final Poder morrer Em Portugal Em Portugal Longe dos céus E um só desejo Um só desejo final Poder morrer Em Portugal 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 Em Portugal